E aí, beleza? Mais um vídeo de Photoshop aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como colocar texto em um círculo. Assim como você tá vendo aqui, você vê na thumbnail, às vezes a gente apanha muito dessa ferramenta, mas eu vou te mostrar que é bem simples, seguindo os passos que eu vou te mostrar aqui. Beleza? Vamos lá! Então aqui já no Photoshop eu vou te mostrar como colocar um texto aqui dentro desse círculo. É algo simples de fazer, só que tem uns detalhezinhos que às vezes a gente tem muita dificuldade e eu vou te mostrar como fazer isso sem precisar ficar apanhando da ferramenta de colocar texto em círculo. Então aqui eu tenho um exemplo genérico de uma elipse aqui. Imagine que estamos criando um logo em que eu precise colocar um texto aqui em cima e aqui embaixo. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou ativar as réguas aqui apertando o Ctrl R e vou colocar a minha linha guia aqui no meio. Veja que quando eu coloco ela aqui no meio, ela já gruda, porque eu tô com essa opção ativa aqui, aqui em Window, Snap. Se você deixar essa opção ativa aqui, ele vai te ajudar nesses momentos que você posiciona no meio, nos cantos assim, ele gruda. Então deixa essa opção ativa aqui que te ajuda nisso. Aí agora eu preciso de um caminho, de um Path, pra eu colocar o meu texto em cima dele. E aí a gente vai acertar isso. Então como que a gente vai fazer isso aqui? Eu vou pegar a minha ferramenta aqui de Ellipse Tool, dentro aqui do grupo de Paths aqui, Ellipse Tool, o atalho é U. Vou posicionar o meu cursor do mouse aqui no meio, não precisa ser exatamente, porque como eu tô com o Snap ativado, né? Mesmo se eu colocar próximo assim, ele já vai grudar aqui no meio das duas linhas. E vou clicar e arrastar. E aí eu vou segurar a tecla Alt, ele vai fazer a transformação a partir do meio. E junto vou apertar a tecla Shift, e aí ele vai fazer um círculo redondinho a partir do centro. E aí a gente vai arrastar aqui e vai posicionar ele mais ou menos onde eu quero que o meu texto fique. Mas não se preocupe muito agora, porque aí você pode pensar assim, putz, isso depende do tamanho da fonte, eu teria que testar. Não se preocupe com isso agora que a gente vai acertar isso depois. Coloque aí mais ou menos no olhômetro mesmo, onde você acha que vai ficar a base do seu texto. E aí você solta. Você pode até pintar isso com uma outra cor aí, pra ficar um pouco mais fácil de enxergar. Agora a gente vai pegar a ferramenta Texto, aqui ó. A primeira mesmo, Horizontal Type Tool. E quando a gente aproximar a nossa ferramenta Texto do nosso Path, ele vai mudar, ó. Veja, assim que eu coloco o texto em cima do Path, ele coloca esse tracinho, fazendo essa curvinha. Significa que ele vai escrever em cima do caminho. Então você dá um clique, e aí eu vou escrever aqui, ó. DS Tutoriais. Vou dar um Ctrl A pra selecionar todo o texto, e vou colocar uma fonte aqui que eu gosto mais. Vou usar essa Halloway aqui, Black. E aí começa a nossa guerra com essa ferramenta, né? Porque a gente tem uma certa dificuldade, às vezes, de acertar o texto. A gente sai dando espaço assim, não fica muito legal. Antes eu só vou dar um Ctrl A e pintar de branco. Beleza, já fiz a formatação que eu queria. E eu vou dar um Ctrl T aqui, pra abrir a minha janela Character, né? O Ctrl T, ele abre a ferramenta Transform, só que se você tiver com a ferramenta Texto ativa, ele abre aqui a janela Character. E aí eu vou clicar e arrastar aqui pra direita, porque eu quero deixar esse texto centralizado no espaço aqui entre as duas margens. Eu posso até jogar essa elipse fora aqui, ó, porque ela só serve como base mesmo. Assim que a gente clica com a ferramenta Texto, ele cria o caminho do texto com base naquele Path, mas aí ele não precisa, ele não fica linkado, eu posso simplesmente jogar fora. Beleza, então vamos fazer um acerto. Eu quero um texto aqui em cima, e um texto embaixo. Então esse texto aqui, ele já tá grande demais. Eu quero que ele fique com letras menores, e que a margem aqui em cima e aqui embaixo, fique maior, né? Pra que ele encaixe um pouco mais centralizado nesse círculo, e sobre espaço aqui pro meu texto aqui embaixo. Então como que você vai fazer isso? Você vai vir aqui e pegar essa ferramenta aqui, ó, Path Selection Tool. Assim que você pega Path Selection Tool, perceba que apareceu um círculo aqui, ó, tá vendo? O círculo que é a base onde o nosso texto está. Assim que você coloca o mouse sobre o seu texto, ela muda, tá vendo? Ela fica com esse tracinho de, esse, como se fosse esse cursor pra escrever, e com essas duas setinhas pra direita e pra esquerda. E aí você vai clicar onde você quer que seja o ponto central do seu texto. Então, ó, coloquei o mouse aqui, virou esse cursor, e eu quero que o centro seja aqui. Aí eu cliquei, ele centralizou o meu texto aqui. Então agora que o meu ponto central, consegue perceber que aqui tem um pontinho, ó, como o meu ponto central está aqui, ainda que eu selecione o meu texto, diminua ele, se ele tiver, por exemplo, alinhado pela direita, se eu selecionar o meu texto, diminuir ele e centralizar, ele já vai deixar ele na posição que eu quero, porque eu determinei que o ponto central era exatamente ali. Então uma coisa interessante desse caminho é que ele sempre vai ter um ponto central, e ele sempre vai ter um ponto inicial e um ponto final. Então perceba que aqui em cima tem um pontinho que é o ponto central, e aqui tem dois pontos, isso que às vezes é meio oculto e as pessoas não sabem, que é o ponto final e o ponto inicial. Então, quando eu coloco o mouse sobre o texto, ele mostra essas duas setinhas, pra direita e pra esquerda. Onde eu clicar aqui, eu vou determinar o ponto central. Quando eu coloco o meu cursor próximo aqui ao ponto final e ao ponto inicial, ó, se a setinha estiver pra esquerda, quer dizer que eu tô controlando o ponto final. Se a certinha estiver pra direita, quer dizer que eu tô controlando o ponto inicial. Então, como eu só quero o meu texto ali em cima, ó, eu vou pegar o ponto final, e vou determinar que ele vá até aqui só. Vou pegar o ponto inicial, ó, agora, ó, coloquei o mouse aqui, ó, ponto final já tá aqui, ponto central mudou, né, porque ele tá centralizado entre o ponto final e o ponto inicial. Coloquei o meu cursor aqui, a setinha está pra direita, eu vou arrastar, eu quero que o meu ponto inicial seja aqui. Então, ó, temos o ponto inicial, o ponto central e o ponto final. O nosso texto já está totalmente centralizado, se ele tivesse centralizado pela esquerda, ele não ia mais descer até aqui, né, ele começa aqui, porque nós determinamos que o ponto inicial é aqui. Então, basta agora eu selecionar ele, centralizar, e veja, ele já ficou na posição que eu quero. Agora, o que acontece? O tamanho do texto tá até legal, eu quero só um pouquinho maior. Então, vamos lá, vou aumentar um pouquinho o meu texto, vou confirmar. E aí, perceba, se eu dar um Ctrl H pra assumir todas as linhas, o texto tá mais próximo dessa margem aqui de baixo do que da de cima, eu não quero isso. Existem duas formas da gente arrumar isso. Vou dar um Ctrl H aqui pra mostrar as linhas de novo. Eu posso simplesmente selecionar o meu texto aqui, dar um Ctrl T, e aumentar ele aqui, tentando acertar no olho mesmo, mas eu não sugiro que você faça isso. Tem uma forma que eu gosto mais, eu acho mais precisa, que é a seguinte. Você selecionar o seu texto e mudar esse valor aqui, ó, o valor da Baseline. O que a Baseline faz? Ela faz o seu texto subir ou descer da linha base dele, né? A linha base dele, no caso, é esse círculo que a gente criou. Então, eu vou aumentar esse valor, ó, e eu consigo subir ele proporcionalmente à minha linha base. Então, veja, é perfeito. Se eu quisesse descer também, eu poderia colocar um valor negativo, ó, e descer ele o quanto eu quisesse, tá vendo? Então, isso é que eu gosto, porque ele dá um ajuste bem fino, ó. E ele já tá indo a partir do centro, a partir da linha que a gente já acertou centralizada certinho. Então, veja, ó, se eu dar um Ctrl H, agora o texto ficou muito pra cima. Mas eu posso vir aqui, ó, diminuir um pouco, ó, 7, acho que ficou pouco, 8, talvez mais um pouquinho, ó, 9. Acho que aqui ficou legal. Acho que as letras estão muito separadas. Eu vou diminuir um pouco essa entre letra aqui, ó, pouca coisa, menos 20. E ele está centralizado aqui, bacana, entre essas duas margens. Beleza, já temos aqui a parte de cima certinha, mas agora eu quero fazer o texto da parte de baixo. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou selecionar esse texto aqui, essa linha base que já está pronta, não preciso criar uma nova, e vou dar um Ctrl J pra duplicar, e vou tirar a visualização da primeira aqui, vou ficar só com a segunda, com a cópia. Aí agora, o que eu vou fazer? Eu vou escrever um texto que eu quero. Vou escrever, por exemplo, o meu nome, por Daniel Spakov, beleza. E aí, o que você vai fazer? Você vai pegar de novo a ferramenta aqui, ó, a Path Selection Tool, vai colocar aqui em cima, e a gente vai jogar o nosso ponto central lá pra baixo. Eu dou a volta aqui e deixo ele lá pra baixo. E aí, pra que o texto não fique de ponta cabeça, a gente simplesmente vai arrastar, clicar e arrastar pra dentro do círculo, ó. Ele vai jogar o meu texto pra dentro do círculo, ele vai ficar na ordem certa de leitura, e pronto. E aí, como que a gente acerta isso, como que a gente faz esse texto sair pra fora? Você pode simplesmente aumentar o círculo, mas eu sugiro que você faça aqui, ó, pela Baseline. Só que aqui vai ser um valor negativo, né, porque ele tá jogando pra baixo da linha. Então, a gente vai arrastar aqui pra esquerda, ó, e vai acertando o texto aqui na Baseline. Olha que beleza. Centralizo aqui do jeito que eu quero, acho que aqui tá bom. E aí, eu vou diminuir esse texto, eu quero que esse por Daniel Spakov seja bem menor. Então, vamos lá. Vou diminuir aqui, até a parte que eu acho que fica legal. Então, ó, diminuir um pouquinho entre letra, bem de leve. Vou colocar um menos 40 aqui pra ficar um pouco mais próximo às letras. Vou dar um CTRL H aqui, ó. Ó, a margem de cima tá um pouco maior. Então, eu vou aumentar esse valor aqui, bem de leve. Aí, acho que agora ficou centralizado. E aqui, em cima tá centralizado também. E aqui tá o resultado final. A gente colocou um texto dentro do círculo. Fizemos um ajuste fino, centralizado, acertamos o texto entre letra, posição entre as duas margens. Perfeito, sem sofrimento. Colocamos um texto dentro do círculo aqui no Photoshop. Beleza? Então, você viu aí, é simples, mas é uma ferramenta que às vezes você apanha pra ela. Mas, entendendo esses detalhezinhos que eu te mostrei, você consegue facilmente colocar um texto em torno de um círculo e fazer os ajustes que você quiser. Se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa o seu like, que isso ajuda muito na divulgação do vídeo do canal. Se inscreva aqui pra receber os próximos vídeos. Toda segunda-feira, às 11 da manhã, tem vídeo novo aqui. E se você é novo por aqui no canal, já tem muito conteúdo postado. São mais de 250 vídeos, mais de 100 vídeos só de Photoshop. Você pode começar por esse vídeo que tá aqui embaixo de mim, sugerido, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito também. Beleza? Valeu, abraço!